Meu deus, pintei de guache. Eita, saiu mesmo, tudo bem que é guache. Mas... Eita, saiu mesmo? Ai, xerbo. Jesus! Jesus! Nossa, exprisa trocar o freio. Beijo. Boa, calma. Assustado, assustado. Tava aqui com sono, relaxando. Entendendo aqui, ó. Sorry. Meu deus. Olha que lindo. Look, vestido de calça. Jorge. De novo. Eu lembro exatamente. Quase me queimei. Craca. Craca. Crescente. Crescente. Encoberto. Crescente. 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 Oh, tá caindo, eu nem vi. Pra quem acelerar no morro que desce? Bastidores, tá muito boa. Isso aí. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira.